A defesa civil promete ajudar os permissionários, uma calamidade só, muitos permissionários chorando, triste, com a destruição do casarão dos fabricantes. Um casarão tombado pelo patrimônio histórico de Fortaleza, um prédio centenário que foi consumido pelas chamas em segundos. População, olha só como é que é, população fora da área de isolamento, triste, chorando por a perda de seus empregos. Mas diz aí rapaz, que tristeza, é tristeza só, muitos pais de família que tinham lojas aí, perderam tudo, tudo, seu capital de giro, seu comércio, seu trabalho. Casarão dos fabricantes pega fogo no centro da cidade, vizinho ao mercado central e vizinho à igreja da Sé. Veja as imagens exclusivas, pessoal. Olha aí, a igreja da Sé aí, é o casarão dos fabricantes, o casarão dos fabricantes, bombeiros no local tentando debelar o fogo que já devido. Bombeiro, veja as imagens aí do prédio, casarão dos fabricantes no centro da cidade, defesa civil no local, olha só, muita fumaça, fumaça intensa no local, no casarão dos fabricantes, o casarão dos fabricantes, o casarão dos fabricantes, o casarão dos fabricantes, pessoal, tristeza só. Não sabemos aonde, como, mas é vida que serve. Olha, de sábado para domingo, incêndio no casarão dos fabricantes, pessoal. Olha os bombeiros aí, olha, de sábado para domingo, incêndio no casarão dos fabricantes, pessoal. Olha, tristeza só. As imagens aí, as imagens, não sobrou nada das confecções, de tudo que tinha no casarão dos fabricantes, um prédio antigo, que tinha muitos pais de famílias, mães de famílias que sobreviveram. Daí, do casarão dos fabricantes, feirantes choram o prejuízo. A defesa civil promete ajudar os permissionários. e até o casarão dos fabricantes, de coisas que estão sendo sempre apoiadas por isso. Para agora, se queirantes, vamos ver a sua camisa. Fica-se... Fica-se, né? Fica-se, né?